Olá, meu irmão e minha irmã. Que alegria estarmos juntos mais uma vez para o nosso programa diário Palavra de Deus Meditado, o programa onde a Palavra de Deus toca o seu coração. Hoje nós temos a alegria de ter conosco para meditar a Palavra a nossa irmã Claudete. Mas antes de irmos para a nossa meditação, eu quero fazer um pedido a você, que você nos ajude na realização da nossa festa da colheita. Você pode nos ajudar adquirindo uma de nossas cartelas do show de prêmios, no valor de R$ 35,00 a chance única ou no valor de R$ 50,00 a dupla chance. Adquirindo uma de nossas cartelas, você concorrerá ao primeiro prêmio de R$ 25.000, ao segundo prêmio de R$ 20.000, ao terceiro prêmio de R$ 15.000 e ao quarto prêmio de R$ 10.000. Vai aparecer na nossa tela o telefone do WhatsApp da nossa paróquia. Você pode entrar em contato através deste número e adquirir uma de nossas cartelas. Deus te abençoe pela sua generosidade. Antes de irmos para a nossa meditação, vamos pedir a intercessão da bem-aventurada Virgem Maria, para que o nosso coração esteja aberto e atento à Palavra de Deus que vai ser proclamada. Rezemos juntos. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Que alegria nós estarmos aqui mais uma vez para poder ir ao teu encontro, chegar até a sua casa com esse programa Palavra de Deus Meditada. Hoje eu quero partilhar com você a palavra que está em Atos dos Apóstolos, capítulo 8, do versículo do 1 ao 8, que vai falar assim para nós. Naquele dia, rompeu uma grande perseguição contra a comunidade de Jerusalém. Todos se dispersaram pelas regiões da Judéia e da Samaria, com exceção dos apóstolos. Entrando, alguns homens piedosos trataram de enterrar Estevão e fizeram um grande pranto a seu respeito. Saulo, porém, devastava a igreja, entrando pelas casas, arrancava delas homens e mulheres e os entregava à prisão. Os que se haviam dispersado, iam por toda parte, anunciando a palavra de Deus. Assim, Filipe desceu à cidade de Samaria, pregando-lhe Cristo. A multidão estava atenta ao que Filipe lhe dizia, escutando-o unanimamente e presenciando os prodígios que fazia. Pois os espíritos imundos de muitas processos saíam, levantando grandes brados. Igualmente foram curados muitos paralíticos e coxos. Por esse motivo, naquela cidade reinava grande alegria. Palavra do Senhor, graças a Deus. Eu quero começar hoje essa meditação desse dia fazendo uma pergunta para nós. Quando Jesus voltar, será que Ele vai encontrar fé na humanidade? Por que dessa pergunta, meus irmãos? A gente vê em atos dos apóstolos, todo o processo da igreja, todo o início de uma igreja. Onde os discípulos, após receberem o Espírito Santo, eles viveram em comunidade. Eles estavam fazendo milagres, prodígios. Deus estava agindo na vida de tantas e tantas pessoas. E as pessoas estavam se achegando ao Pai. Mas, como sempre, o inimigo de Deus trabalha, digamos assim, 24 horas no ar, para que as coisas de Deus sejam tiradas e retiradas do nosso meio. E não foi diferente com os discípulos. Aqui a gente vê que a igreja foi perseguida e ela foi dispersa. Aquela comunidade de Jerusalém, ela foi dispersa, ela foi perseguida. E muitas pessoas foram presas por Saulo, que depois se torna Paulo. E aqui a gente vê a morte de Estevão. Só que nós vemos também que um homem, Filipe, consegue fugir e ir para outra cidade de Samaria e começa a evangelizar. E faz grandes milagres, prodígios, acontecem maravilhas. Então, o que leva, o que acontece com aqueles que são fiéis ao Senhor? O que acontece com aqueles que assumem, como eu vou falar assim, o testemunho, assumem a missão, assumem o chamado de Deus? Ele é aquele que vai, mesmo tendo perseguição, mesmo tendo dificuldade, mesmo tendo situações na vida dele, que poderia fazer com que ele desistisse. Olha só o que aconteceu com Filipe. Ele tinha visto Estevão morrer pelas mãos de Saulo também, que foi apedrejado ali, amando de Saulo. Ele viu que as pessoas estavam atrás dele, queriam prendê-lo. Ele tinha muitos motivos para parar, mas aquilo fez com que ele fosse para outro lugar. Ele saísse de uma cidade e fosse. Para que a mensagem de Deus não deixasse de ser anunciada. E esse dia é isso que Deus quer falar para mim, para você. A mensagem do Senhor no nosso tempo não pode deixar de ser anunciada. Aqui a gente vê que tinham perseguições de morte, de prisão. Aqui as pessoas morriam. Hoje nós sabemos que em vários países tem prisões de bispos. Pessoas que não podem falar sobre o Evangelho, não podem falar o nome de Deus. Nós sabemos disso. Mas também nós sabemos que muitas vezes eu e você deixamos que algumas perseguições simples da nossa vida nos afaste do chamado de Deus. E é para isso que eu quero chegar. É nisso que eu quero chegar nesse dia de hoje. Na sua vida e na sua história. Para que nós possamos entender algo, meus irmãos. Se eu e você estamos nesse tempo, nessa geração, nesse ano de 2023, nós somos chamados a ser anunciadores da Palavra de Deus. Lá em Romanos 10, vai falar para nós que a salvação é para todos. Mas lá também fala o seguinte. E se não tiver quem prega, como que vai chegar a Palavra de Deus? Se não tiver aquelas pessoas disponíveis para levar o Evangelho, para falar de Jesus, para falar da experiência do Senhor, para falar que Jesus Cristo ressuscitou, para falar que Jesus está vivo no meio de nós, para falar que essa geração está vivendo todas essas situações, sim, por falta de Deus. Se eu e você olharmos para o mundo, o que falta? O que falta hoje nas famílias? O que falta hoje na nossa juventude? O que falta hoje para os nossos idosos? O que falta para você? Eu não sei o que você vive hoje, mas eu sei que muitas situações das nossas vidas, falta Deus. E eu e você somos chamados a evangelizar. A evangelizar, levar Jesus até as pessoas. Sabe? Aquelas pessoas que muitas e muitas vezes tiveram um encontro com o Senhor, e pode ser você hoje que está aqui me ouvindo. Você já teve um encontro com Jesus. Você já teve uma experiência de oração com o Senhor. Você já teve um momento de intimidade. Deus já pode ser que até tenha te curado fisicamente. Deus pode ser que tenha feito milagres na sua vida financeira. Deus restaurou o seu casamento. Mas por causa de algumas perseguições, por causa de algumas situações que você tem vivido, você se distanciou de Deus e você não deixou ser aquele que pode fazer a diferença na sua história e na história de tantas pessoas nessa geração. Meus irmãos, hoje eu e você somos chamados a evangelizar. O mais triste da nossa humanidade é ver que muitas e muitas vezes nós somos perseguidos dentro da nossa casa. Com os maridos, com as esposas. Quantos filhos gostariam de estar na igreja, seus pais simplesmente não deixam. Quantas situações que nós vimos que as famílias precisam de Jesus, mas ali dentro tem perseguição. E por causa dessa perseguição, muitos profetas vão morrendo porque não se deixam conduzir, não se deixam se colocar na presença de Deus verdadeiramente. E pediram ao Espírito Santo coragem, assim como fez Felipe, saiu da sua cidade, foi para sua outra cidade para evangelizar. E lá, olha que coisa linda, maravilhas aconteceram. Por quê, meus irmãos? Porque todo aquele que diz sim ao Senhor, todo aquele que sabe aonde coloca a sua confiança, as coisas acontecem. E olha o que a palavra de Deus vai falar. Por esse motivo, naquela cidade reinava grande alegria. Se todos nós, como filhos amados de Deus, chamados a evangelizar, fizermos a vontade de Deus, o reino de Deus vai acontecer. E muita alegria e paz vai acontecer. Quero convidar você a nós rezarmos, pedimos ao Deus, ao bom Deus, ao Espírito Santo, que nós sejamos corajosos, assim como os discípulos foram. Louvar a Deus pela vida desses homens, que hoje eu e você estamos aqui. Louvar a Deus pela vida dos santos, se hoje nós estamos aqui. É porque os discípulos e todos os santos da igreja católica disseram sim ao Senhor, fizeram a parte deles. E hoje o Senhor quer que nós também façamos a nossa. Que Deus possa nos encorajar. Que nós possamos ser homens e mulheres. Que tenhamos a coragem de anunciar o Senhor. Porque Ele é digno de honra e de majestade. E Jesus Cristo, Ele faz a diferença na humanidade. Basta que eu e você nos entregamos a Ele. Que você possa, nesse dia, observar a sua vida. E ver o quanto Deus quer que você faça algo por Ele. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Amém. 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 O que é isso?